Olha aí pessoal, tô aqui ó, de frente aqui ó, Ribeirão Pires, no Castelo Robson Miguel. Olha isso aí pessoal, fala aí mulher. Jubileu 50 anos de carreira artística e 20 anos do Castelo Robson Miguel. Ao mestre Robson Miguel, considerado o primeiro violinista do ranking mundial. O Castelo de Robson Miguel é uma propriedade particular, idealizada e construída pelo mestre Robson Miguel. Inaugurado aos 28 de agosto de 1999. Localizado nas primeiras nascentes do Ribeirão Pires, em São Paulo, Brasil. E é o único castelo do mundo que guarda a história local e dos homens em homenagem à sua majestade, o violão. É isso aí pessoal, ó. Foi construído aqui nas primeiras nascentes do Ribeirão Pires. É, ó. Caramba! É o único do mundo. Tá, ele foi construído ao 28 de agosto de 1999. Pelo próprio Robson Miguel. Pelo próprio Robson Miguel, tá pessoal? É isso aí, ó. Ele é violonista, é dele mesmo, que é uma propriedade particular, tá pessoal? Se encontra aqui em Ribeirão Pires, tá? Nesse dia de hoje. É isso aí pessoal, estamos aqui, ó. Nossa, o palco do momento é aqui em Ribeirão Pires, tá? Aqui achou um canhão, ó. Com quatro balinhas aqui, ó. É, o canhãozinho precisa de restauração, né? Olha, ó. É isso aí pessoal. E aqui tem peixe aí. Nós vimos o peixe aqui.